Faltou água Faltou água? Boa tarde Tá bom mesmo? Boa tarde José Tudo bom aí? O pedreiro já veio aí, já começou? Aí vem cedo Começou aí mas faltou água Faltou água Chegou agora Hum Eu vi os rastros ali E aqui na frente Vamos fazer uma área aqui na frente Que é só ficar na sombra Aí o pau vai para lá O pau vai para lá e a casa fica na frente Que é a sombra, se não tem planta Mais ou menos a arinha vai Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo Pessoal, hoje nós voltamos aqui Retornamos aqui na casa de Seu Zé Ferreira, tá bom seu Zé? Pode Dá um alô para os nossos amigos aí Seu Zé Ferreira Seu Zé Ferreira está muito querido O pessoal está alegre Tudo comentando lá Falando que ama o senhor Que admira o seu lugar aqui na roça O senhor é muito querido viu Parabéns pela sua determinação aqui na roça Meu Deus quer ajudar muito eles É, para pessoas boas que ajudam nós Vocês Você não quer voltar para a cidade não né? Não Quando fala assim eu falo não Aqui na roça é sossegado Aqui é sossegado né seu Zé? Não tem, olha pessoal Não tem Não tem energia A água aqui é bem pouca também Que é só colocada naquelas vazias ali Mas ele não quer, não troca aqui por nada Falou que não troca esse lugar aqui por nada né? É o sossego que tem né seu Zé? É O sossego, a paz E fazer o que gosta né? É É É E aí pessoal com a Com as doações que vocês mandaram né? Que tem alguns amigos que estão mandando ainda Agradecer a todos né? Desculpa também que eu não estou dando tempo de responder Para responder no Zap né nega? Isso E eu fiquei mais minha esposa mexendo no Zap para responder Mas ele não dá conta que nós temos que cuidar do sítio Agora eu vim aqui já é cinco horas O perdeu já foi embora já Ele acabou de sair Foi o tempo que eu consegui vir aqui né? E porque também é bastante pessoas né? É A gente não está dando conta de responder tudo Não está dando conta de responder Mas É Vocês sabem que Eu estou vendo sempre lá os comentários né? E no Zap também alguns que deixa lá para nós Mostrando A doação que fez Muito obrigado É Iniciamos aqui a casa já Já estamos O perdeu já veio aqui hoje Já fez aqui a Já encheu os caixotes né? Encheu não Armou os caixotes É E amanhã vai colocar o concreto Amanhã né seu Zé? Vai colocar o concreto Já fez a maceira aqui ó A maceirinha já está pronta Já colocou mais umas caixas de água aqui Inclusive hoje faltou água Não foi seu Zé? Hoje faltou água O Pipa veio agora já tarde né? Porque não tinha vasilha Amanhã também eu vou trazer Comprar uma caixa para ele Para juntar com as caixas ali Para fazer um Um reservatório para ele Um reservatório para água Porque na construção gasta muita água E quando falta água aqui A obra para Porque é longe da cidade né? E quem está colocando água aqui é o Pipa Da Prefeitura Está vindo aqui Colocando água para nós aqui Aí A casa aqui vai ser É uma sala com uma cozinha Uma salinha conjugada com uma cozinha Banheiro E quarto Né? É três cômodos com banheiro E na frente vamos fazer uma área Um alpender né? Que fala Na frente e na frente Porque seu Zé aqui não tem ainda uma sombra né? É Ele não tem sombra ainda Vamos fazer a área da casa Igual aquela casa de sula que nós fizemos né Liga? Sim Na frente da casa tem uma áreazinha Vamos fazer uns bancos Colocar um armador de rede Estou deitado em uma rede Você gosta de rede? É Gosta? Aí ó Vamos colocar também Colocar na área assim Um armador de rede Estou descansando a coluna E ele nem ansia Ele não para Já Já destocou um bocado de coisa aqui hoje Está falando que amanhã Ele vai colocar a carroça aqui na Para quebrar o mate né? Atrás da carroça Ele marca uma madeira assim E sai arrastando Muito trabalhador seu Zé O rapaz falou comigo que Estava mandando eu fazer passar lama na seca lá É né? Seca logo É bom né? E do quintal para lá tem uma seca né? Tem uma seca E já morrer a entrada para cá A senhora comprou a madeira e está ali né? É Essa seca eu vou passar aqui Que aqui eu vou deixar só para plantar Só para plantar É E ali eu vou plantar capim Para poder para o animal Para o animal Entendi Aos poucos vai organizando né? É O primeiro passo vamos focar mais aqui na casa né? Para o senhor ter um lugar mais confortável Começa a chover Ele já está protegido né? Inclusive hoje Hoje é 2 de outubro né? É Hoje já começou o tempo Já mudou tudo Já mudou Passou o dia todo nublado Nublado Algum lugar choveu em volta né? É A chuva Olha uma chuva ali Olha uma serra ali Tem previsão essa semana de chuva É Estou preocupado com ele aqui Mas se Se invernar aqui quando estiver chovendo Aí só vai lá para casa Mas Só vai? Vai lá para casa? Mas dá para ficar aí Não Não Aí molha Aí molha Aí molha Ali é bom mas Isso é aberto É Barraca ali O cara está falando comigo para não ficar lá Mas Lá é aberto Tudo aberto Não tem jeito não Não tem jeito não Com esse cachorro do homem aí Rouba Se o senhor quiser vai lá para casa É pertinho Eles roubam e Malina Aqui no fundo também o pessoal Me perguntaram Como que ele vai ficar Quando estiver mexendo na casa Tem uma Uma casa no fundo aqui Que não tem ninguém morando né? Do vizinho daqui Que mora na cidade Nós vamos entrar em contato com ele Ver se consegue liberar a chave Para o senhor ficar aí Até nós fazermos a casa Ou então ele vai lá para casa também Mas ele não vai ficar desamparado não Pode ser Ele não vai ficar desabrigado não senhor Zé Então pessoal A casa é aqui ó Já está Foi o primeiro passo hoje né Mostrei a planta para o Pedreira Ele já veio Já Já Armou os caixotes Amanhã vai encher de concreto E já vai iniciar Sentar tijolos já Vai ser uma casa de 8 metros Ela é 8 por 3 E Vai ficar bem distribuidinha né É só para ele só Daí dá para brigar E aqui na frente Um alpenduzinho Está feliz com a casa? Está bom Está bom né? Está bom Eles que já recebiam visita Hoje já né Já veio gente aqui Uns amigos visitaram Depois que viram os vídeos né Pessoal da cidade mesmo Os amigos Tinha tempo que não via ele Veio o irmão do senhor também aqui Você falou? Veio Não, uma irmã né? Uma irmã Uma irmã que veio também aqui E Muitas pessoas estão vindo aqui visitá-lo Aqui é perto da cidade Deve dar Eu creio que uns 15 Quantos quilômetros dá daqui em Ijaíba? Você sabe? É 5 É 5? É na placa ali de Lodo de Val É 5 quilômetros Da placa para lá ou para cá? É ali do hotel Mais ou menos Aham É 5 quilômetros Aham Eu morei 10 anos aí Mas dá mais Dá mais Dá assim para lá Mas a placa lá está longe É não? Lá do bar está longe não? É É O 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 Ele está alimentando direitinho Está comendo direitinho Está comendo direitinho Está comendo direitinho Está alimentando Tá Tá né Vamos trazer uma chinela para ele também Está precisando de uma chinela Eu vou trazer uma sandália para você também viu Quebrou a correia foi? Quebrou Vou trazer uma chinela para ele Uma sandália Quebrou Ele não está devagar Eu vou trazer para você amanhã Minha tia terra Ela é Meu irmão que me deu É Eu vou trazer para você amanhã E eu cheguei aqui Na Jaíba Eu cheguei devagar 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 E aí Fui morar na Casa do Basso Uma Meu Mosquito Me pegou E aí Meu irmão me deu uma sandália Me deu três Duas calças Três calças E duas camisas Uhum As calças Um anjo errado Bom Era usada Então Porque a mulher Quebrou minhas roupas e tudo Quebrou dois pais de sandália Lanterna Remédios Esse vidro De chá De fumada Queimou tudo Queimou tudo Queimou tudo Daí eu falei Não tem nada não Deus Queimou até uma maçã Que eu tinha De gado Aquelas pedras Pedra de gado É que eu tinha Que eu tinha De Massagado Ali o guarde O guarde O guarde Companho sempre Qualquer canto É Lambo Eu não sabia dessa não Lambo seus braços Lambo seus pés Eita O guarde tinha queimou assim E ela queimou Ela queimou a pedra Queimou tudo Queimou tudo Eu tinha um melão Uma semente de melão Desse melão Caipira Desse natural mesmo Queimou Eu guardando pra plantar Eu tava guardando Tinha 3 litros De semente de abrova Fora o que ela Separou Pra lá Queimou Só o meu Ele pegou a semente Sumiu tudo Queimou Desse tudo Resiste mesmo Queimou Eita Não resiste Até hoje eu não tirei Na segunda via Tira ou não Tá bom Ela falava assim Comigo assim Falou Zé Mas eu também Estou com você Ser um cara assim Um cara direito Tem número Pra todo lado Talvez a gente gravar Eu sei Mas o cara tem que andar direito É Pra pessoa não andar direito Fazer coisa errada É Todo mundo fala mal Fala mal Verdade Aqui nos arrumou duas caixas Só que essa é pequena Não reserve muita água não Vou trazer uma manhã De mil litros Porque quando o Pipa vem aqui Ele tem que ter muita vasilha Pra encher né Já fez a maceira O tempo mudou né O tempo tá diferente Então tá aí a planta da casa Vai ficar nesse Esse formato aqui Dois cômodos né E um banheiro lá no meio Tem a marcaçãozinha lá Banheiro de um e meio Por dois É um tamanho bom Aquela melancia e uma abobrinha pro senhor Você leva pra ele Melancia e uma abobrinha pro senhor Melancia e uma abobrinha pro senhor Você leva pra ele lá Melancia e uma abobrinha pro senhor Vocês que estão mandando ajuda né Vocês tem todo o direito de estar sempre Sabendo o que tá acontecendo aqui Já tá desse jeito aí Já iniciou o pontapé hoje né Parou um pouco o carro da água Mas já normalizou Amanhã vou trazer mais uma caixa E de amanhã em diante Eu vou mostrando mais o andamento pra vocês aí E seu Zé tá muito feliz Sempre que ele liga as câmaras Ele conversa aqui Tá feliz não tá seu Zé? Não Tá não tá? Tá bom Tá bom Deus quer te ajudar muito É É Só pessoa do coração bom Desculpa aí alguns que eu não tô respondendo Que demora responder um pouco pessoal É nossa correria aqui na roça Tá muito corrido pra nós esses dias Mas na medida possível eu respondo todos E obrigado pela atenção por estar nos ajudando Tá? Deus abençoe cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau pessoal Dê um tchauzinho pra eles assim Tchau Tchau